Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita pra fazer parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você notificar todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que aí você que tá postando a telinha pra vocês. E tá aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir. E você que já fez parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena transformação aqui pela sala. Né, não é lá essas coisas não. Também tenho que trocar as capas das cadeiras, que tá bem sujo, preciso botar pra lavar. Preciso colocar uma manta aqui nesse sofá também, dar uma organizada. Quero colocar também o tapete aqui do chão, né, que eu ainda não coloquei. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, né. Também quero mostrar pra vocês um pouquinho da evolução da obra aqui do quintal, né, que é a lavanderia e a área gourmet. E o muro também, inclusive hoje era pra chegar uns materiais, não sei se vai chegar, né. Tive que comprar mais tijolos, cimentos, essas coisas, sabe. O tijolo vai chegar só amanhã, mas o restante é pra chegar hoje. É, porta, vidro, janela, as portas também, né, que é de vidro e a janela é pra chegar hoje também. Enfim, eu vou mostrando pra vocês, tá bom, tudo que der por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já vai deixando bastante like, tá bom, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. Então é isso, chega de falar e vamos pro vídeo. Gente, por aqui chega a tarde e junto com a tarde chega a chuvinha também. Quase toda tarde praticamente chove, gente, por aqui, né, nessa época no caso, no verãozão mesmo. Costumamos falar aqui no Pará que aqui só tem duas estações, o verão e o inverno. Digamos assim, o inverno é porque chove muito, muito, muito mesmo, porque frio, frio não faz não, tá, gente. É aquele frio assim só pra esfriar o tempo mesmo, vai dizer que é congelante, igual São Paulo, igual Sul, né, né, não. Então, frio assim bem tranquilo, porque dá pra usar os nossos tops, nossos shortinhos. Ai, gente, aí agora tá chovendo. Olha, tá bem fininha agora, né, ela é a moto dos meninos, que eles deixam tudo ali do outro lado da rua pra trabalhar, eles estão na obra. Agora tá parado, né, porque tá chovendo, porque eles estão na fase do muro. Mas é uma chuvinha muito gostosa toda tarde. E aí, deixa eu falar pra vocês, gente, é... Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu quero fazer, tá. Quero colocar aqueles quadros que eu comprei ali, naquela parede que tá bem toda vazia, né. Aí quero colocar lá e aí colocar o tapete aqui no chão também. O chão tá todo limpinho, como já aspirou, já passou o mop. Depois vai passar só o aspirador de novo, porque querendo ou não, né, vai vir pó. Aí preciso dar uma organizada também nesse rack, tirar a poeira. E também dar uma mexida aqui, porque eu fui só colocando as coisas aqui, ó, e nem nada tá do jeito que é pra ser. Aqui também tá uma super bagunça, que tem coisa aí que nem é pra tá aí e tá. E aí a gente vai fazer isso aqui com vocês. Essas capas dessas cadeiras também eu preciso tirar, olha. Que tão bem sujas, né, brancos, vocês já sabem. E, gente, o pessoal do espelho vem colocar o espelho hoje... Pelo menos eles ficaram de vir colocar. Sabe o que eu tava pensando? Lembra do projeto que eu falei aqui pra vocês? Os meninos nunca mais me responderam em relação sobre, né. Daí eu tô pensando em mandar eles colocar o espelho aqui e colocar essa mesa pra ali, sabe? Não sei. Mas é isso. Ou se não, eu ia colocar aqui no corredor. Olha, aqui no corredor, assim, né. E aí, aqui embaixo eu colocaria um aparador bem simplesinho mesmo, sabe? Só pra colocar algumas decoraçõezinhas. E antes de fazer isso, eu vou mandar mensagem pros meninos pra ver se eles me confirmam o projeto daqui, né. Que eles ficaram de fazer. Mas já tem umas duas, três semanas que eles não me retornam, não me dão uma resposta nem nada. E aí, é isso. Aquele sofá, gente, ó. Por mais que aqui fique um espaço super grande, mas aquela parte ali fica vazia, eu tava pensando em deixar ele mais encostado lá na parede mesmo. E colocar o tapete aqui, assim, sabe? E, na verdade, eu até gosto de que aqui fique sem tapete. Eu acho que fica tão bonito sem tapete, gente. Mas aí, é isso. Vamos começar aqui pela sala, tá bom? Aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrando tudo pra vocês também, tá? E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois? E aí, depois, o que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrar pra vocês também. E aí, depois? 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 depois, só passar o aspirador aqui e a mesa, você já sabe o que a gente vai fazer, né? E aí, é isso. E aí, depois? E aí, depois? E aí, depois? Be free with me Be free Be free with me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde That classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights out I'll die with my own doubts Be free with me Be free Be free with me Be free Be free with me Yeah, let's go Be free with me Oh, come on and let's go Let's be free with me 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 Manta preta And as almofadas Amarela Combinou? Não Ficou bonito? Não Mas eu gostei Vocês acreditam? Então vai ficar desse jeito mesmo Colocamos o quadro ali em cima Ficou desse jeito Porém o tapete não gostei muito Porque ficou essa parte aqui Mas depois eu só Coloco e trago o sofá mesmo Pra cá, pra baixo E talvez ali atrás do sofá Como vai ficar um Espaço maravilhoso Aí eu coloco o amparador ali abaixo mesmo E aí vai ficar mais harmônico Acredito eu Aí aqui, olha Coloquei minhas plantinhas aqui Coloquei nessa mesinha Que dá um destaque Porque se colocasse no chão mesmo Não ficava aparecendo Por conta que ia estar atrás do sofá Aí ficou assim Achei que ficou bem lindinho O rack ficou da forma que eu falei pra vocês Olha Aí Aqui a cortina a gente tirou Pra lavar Ainda tá batendo ainda E quando sair de lá Eu já coloco aqui no varão E ela já seca diretamente aqui no varão Tá bom? E aí o rack ficou assim Achei que ficou bem lindinho Tudo limpinho, organizado Daí o que eu vou fazer Eu vou fazer essa ideia Que eu falei pra vocês Vou trocar as cabas da cadeira Que tá horrível Rapidinho E já vou E vou colocar bem ali Pra eu ver como que fica Aí se ficar legal Talvez eu faça a ideia Que eu falei pra vocês Se não Só pra um experimento mesmo Depois eu volto ela aqui Pro cantinho dela Que também Eu amo ela aqui também Né? Mas só que daí fica assim Se chegar a gente aqui Pra sentar aqui na bancada Aí fica desproporcional Um de costa pro outro Entendeu? Então vamos rapidinho Gente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas assim, finalizei a organização e até que eu gostei, sabia? Aí ficou assim, olha. Aí aqui ficou um espaço, deixei o espaço pra, né, abrir a cadeira pra quem for sentar. Então ficou um espaço muito bom aqui. Fora que aqui também ficou um espaço bem legal, olha. Ali as banquetas ficaram assim. Aí eu gostei. Coloquei as capas da cadeira amarela. É bom que ornou ali com as capas de almofada, né? E ficou assim, gente. Por enquanto, aí dei a pequena mudada, que foi o arranjo, que eu coloquei esse maior, que já era daqui, né? Como a mesa é grande, então combina. Aí aqui na mesinha eu coloquei igual era antes, bem lá na outra casa, lembra? Então eu achei que ficou bem legal. Aí aqui também só coloquei a plantinha pro meio e coloquei o arranjo ali. Por hoje aqui na sala é só as mudanças que a gente queria fazer e também a organização faxina ali, né? Que a gente precisava dar uma limpada e tudo, tirar a poeira de tudo. Aí a gente fez. Era isso que eu queria fazer e fiquei bem feliz com o resultado. Só não estou feliz com o tapete ali, mas depois eu vou mudar isso daí e vou ficar contente. Mas é isso, gente. Depois eu vou ver o que a gente vai fazer, né, depois. E aí eu vou mostrando pra vocês também pra dar continuidade aqui no nosso vlog. Gente, olha, por aqui já são 9h51 da noite. Chegamos da rua agora, né? Passamos no mercado. E aí aproveitamos pra fazer umas comprinhas da semana que estava faltando, né? E aí, como vocês sabem, aqui é interior, longe de tudo e de todos, da cidade principalmente. Aí sempre que a gente vai, a gente aproveita pra comprar o que está faltando ou o que está prestes a faltar já, né? Aí como aqui já estava faltando mistura, essas coisas, arroz, feijão, a gente já aproveitou. Pra comprar também. Aí eu vou tirar tudo aqui das sacolas, vou colocar aqui na bancada pra mostrar pra vocês o que a gente comprou. E não sei se eu vou conseguir mostrar o valor total porque eu não sei cadê a nota, né? Porque o carro veio lotado, então a gente nem sei onde eu joguei a nota na hora que a gente entrou. Aí além das compras também, eu comprei o metilador, né? Porque aqui em casa tem só dois. Aí as meninas vão precisar ali pra o quarto delas, né? Aí eu já aproveitei pra comprar também porque faz muito calor a noite, gente. E é isso, gente. Vamos aqui, colocar aqui pra eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Eu quero te dar um milion de coisas, porque não é o amor? É o que é tudo isso? E aí Eu quero te dar um milion de coisas. 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 Gente, vou começar mostrando aqui o que a gente pegou de mistura, né? Porque daí já vai... Eu vou mostrando aqui e o Morro já vai organizando ali no congelador. Porque senão, como, né? Eu vejo de longe aí, tipo, pra estragar, minha filha, não demora muito. Aí pegamos aqui, olha. Eu vou pegar o mortandela. Que deu 11, 12. Presunto e queijo mussarela. Vem em duas bandejas assim. A gente tinha pegado só essa aqui. Depois eu pedi pra ele pegar mais 200 gramas pra fazer lasanha. E aí também compramos essa massa de pastel aqui. Que não é pra fazer pastel. E sim a lasanha, né? Que a gente faz com massa de pastel. Eu gosto daquela quadrada. Mas não tinha. Então, se eu for fazer, eu vou fazer improvisado com essa mesmo. Ou até a gente faz um pastelzinho também, né? E aí aqui eu trouxe... Essa carne seca. Que aqui chama de charque, né? Aí eu trouxe dois. Gente, tá tão caro. Esse aqui foi R$18,13. E esse aqui foi R$22,42. Aí eu vou tirar um pra levar pra mãe e colocar no feijão. E aqui também eu trouxe dois. Eu vou levar um pra mãe também e colocar no feijão. É, duas linguiças dessa daqui, olha. Defumada. Essa aqui foi R$7,64. E essa aqui R$7,46. Aí eu vou tirar uma carne seca e uma linguiça defumada pra mãe. Porque ela gosta no feijão, gente. Ela ama. E aí aqui também pegamos bacon. Ó, peguei esse daqui. Foi R$9,24. E também peguei esse aqui que foi R$8,51. Peguei coraçãozinho de frango. Olha, que deu... É meio quilo, né, vida? O amor pegou meio quilo. Deu R$11,33. Veio bastante. Eu não peguei um quilo porque ia vir muito exagerado. Pegamos também... É... Um quilo e meio de carne moída. Que é pra fazer a lasanha, né? Deu R$38,51. Pegamos também essa peça aqui que é pernil suíno. Que deu R$39,08. Tá de cabeça pra baixo, mas foi esse o valor que deu. Aí aqui pegamos essa peça também de lagarto, olha. Deu R$37,24. Ó. E pegamos essas duas bandas de frango aqui também. Que elas estão até com cheirinho assim de que, sabe? Então tem que colocar correndo no congelador. R$16,62 e R$17,67. Essa daqui, olha. Não tinha frango inteiro, por isso que eu não peguei. Tinha, mas era congelado, sabe? Eu não gosto. Prefiro fresquinho assim mesmo. E aí pegamos também... É... Uma dourada, que é peixe, né? Peixe de couro. Uma delícia frito. Que deu R$41,92. Ela deu quase 2 quilos. Peguei também asinha, gente. A gente ama asinha assim de frango igual molho. Vem asinha e a coxinha da asa, né? Aí pegamos duas unidades. Que daí, ó. A gente faz tudo de uma vez. Porque é bastante gente, né? E aí de mistura foi isso, gente. Olha. E como eu falei pra vocês. Eu vou tirar uma... Uma carne seca e uma calabresa pra mãe. Na verdade, já tirei pra levar pra ela. Que a gente vai ir lá agora. E aí... É isso. Já aqui na parte, né? De mantimentos. O que tava faltando ou prestes a faltar. E a gente já quis repor também, né? Pra não colher risco. Compramos 10 quilos de arroz. A 5 quilos cada um, né? Pegamos esse namorado. Que é o que a gente costuma usar de vez em quando. E o Fazenda também. É duas marcas que a gente gosta bastante. Eu não vejo muita diferença, gente. Os dois são gostosos e rendem do mesmo jeito. Aí pegamos o Fazenda e o namorado. Peguei também dois pacotes de macarrão. Esse Dona Benta. Que é o meu preferido, gente. Fica super soltinho. Aí peguei dois. Da última vez que eu fui lá, não tinha. Aí dessa vez tinha. Eu já aproveitei e peguei dois. Peguei dois quilos de feijão também. Desse carioca aqui. O Dona D. Peguei dois quilos. Dois molhos de tomate pomarola. Eu não deixo faltar aqui, gente. Porque eu uso em quase tudo aqui. Principalmente quando é cozido, sabe? Eu uso bastante. Então eu não gosto de deixar faltar molho de tomate. Aí pegamos esses miojinhos aqui de potinho. Um de carne defumada. Da costela e dois galinha caipira. E creme de leite. Ainda tem aqui, mas eu quis pegar mais duas de cada. Peguei dois cremes de leite. E dois leite condensado. O leite do Gael que não pode faltar. Que é esse daqui. O leitinho. Pegamos dois pacotes. Bolacha para o café da manhã. Como aqui não tem padaria por perto. Então a gente tem que sempre estar prevenido com um gozinho assim para o café da manhã, gente. Então eu peguei dois pacotes dessa daqui. Que é bem pequenininha. E uma delícia com café. Duas bolachas de água e sal também. Daquelas bem crocantezinhas. A manteigada. O meu pegou pão também. Que inclusive dá um cheirinho bem gostoso. E duas massas de tapioca. Pão de forma também. Esse pão aqui de forma é muito gostoso. O meu pegou salgadinho. Para ele e as crianças. Assim, desse daqui. Como foi ele que pegou. Então é mais para ele do que para as crianças. Aí aqui pegamos as cores das crianças. Que a gente também não gosta de deixar faltar. E já estava acabando deles. E aí pegamos yakulti. Esse flambinho aqui. De morango que o meu pegou. E esse aqui salada de frutas. E peguei esse daqui também. Olha. Peguei aquele de baixo. Que vem amarelo e vermelhinho. Esse aqui que só vermelho. E desses daqui também. Que a Marissa gosta. Sempre quando ela vai no mercado com a gente. Ela pede para comprar. Aí daqui. O meu preferido é o de morango. E o do moel de coco. Então a gente comprou um de cada. E aí todinho também. Que os meninos amam aqui em casa. As crianças. Peguei também um molho de pimenta. Gente. Desse daqui. E de mantimentos foram isso. Não estava faltando muita coisa. E como eu falei para você. Outras coisas a gente pegou só por prevenção mesmo. Que estava quase faltando aqui em casa. Tá bom? E gente. Seguindo aqui. Essa parte aqui. Olha. O meu pegou esse geladinho. Que é água e gosto de alguma coisa. Tá vendo? Aí pegou bastante. Como é que é bem calor. Então. E também é baratinho. Aí ele comprou. Aí foi isso. De mantimentos. Como eu estava falando. Foi essas coisas. Algumas coisas já não tinha mais. E outras foi para prevenir. Para não faltar no caso. Aí aqui de hortifruti. Pegamos repolo. Para fazer salada. Alho. Aqui tem. Mas só que eu comprei mais. Porque não pode faltar. Medo de ficar sem alho, gente. Porque eu não sei fazer comida sem alho. Aí pepino. Peguei uva também para as crianças. Peguei essa daqui. E essa verde também. Tomate. Bastante tomate. Aqui na verdade a gente usa mais tomate. Para a salada mesmo. Aí pegamos. Maracujá também. Eu quero fazer um mousse de maracujá. Aí maçã verde. Pera. Maçã normal. Cebola. Que também ainda tem aqui em casa. Mas eu quis comprar para não faltar. Aí peguei também limão. Que tem também aqui. Mas peguei de novo. E banana. Bananas as crianças amam. Então já não tinha mais aqui em casa mesmo. Na verdade fruta. Parte de fruta já não tinha mais mesmo. Aí a única coisa que tem é melancia ali. Aí tive que comprar. Então de hortifruti foi isso gente. Olha. Né. Não foi muita coisa não. Mas também era o que já estava faltando. Ou que ia faltar. Já na parte de higiene assim. Não estava faltando nada. Graças a Deus. É. Quer dizer. Só o sabão em pó que estava faltando. Porque gente. A gente não vê esse roupa aqui. Daí a gente intercala na máquina. É sabão em pó e sabão líquido. E o em pó já tinha acabado. Aí eu gosto desse daqui. Aí comprei esse daqui. Também comprei mais um amaciante. Porque tem muita roupa para lavar. E comprei escova de dente também. Olha. Eu não gosto. Eu gosto sempre de deixar a escova de dente aqui gente. Por conta de visita né. Porque às vezes vem né. Às vezes não vem na intenção de dormir. Acaba dormindo. Aí às vezes também vem. Esquece a escova. E aqui já tem. Aí eu sempre gosto de deixar. Eu também sempre gosto de deixar assim. Porque daí né. Quando faltar a gente. Quando faltar não. Quando precisar trocar. Já tem ali. Aí prestou barba também. Desse daqui. Se a gente gosta bastante desse daqui. A gente sempre usa deles. Ó. Eu tentei até trocar. Mas não gosto gente. Esses daqui são maravilhosos. E. Quem tem criança já sabe. Fralda. Comprei um pacote de fralda para o Gael também. Então foi isso gente. Foi nossas comprinhas da semana. Da quinzena. Enfim. É na verdade reposições de compras do mês né. Então é isso. E. O total como eu falei para vocês. Eu não sei exatamente. Porque eu não sei exatamente. Onde eu coloquei a nota. Mas certeza está lá pelo carro. Tá. Mas foi essas nossas comprinhas do mês. Esquecendo de falar também. Junto com as compras. Eu comprei esses. Essas boias aqui. Macarrão que fala né. Para me colocar dentro das minhas botas de cano longo. Eu tenho duas né. Aí para elas não ficarem caidinhas. Para quando eu for organizar o closet. Para deixar elas em pezinha lá. Aí eu comprei duas. E aí se sobrar. Eu quero fazer umas artes aqui. Quero aprontar. Porque senão não é eu né. Bom gente. Agora a gente vai lá na mãe. Buscar as crianças né. Que elas estão para lá. E levar as coisinhas que eu separei aqui para ela também. Tá bom. Então. Provavelmente a gente continua esse blog amanhã. Então até amanhã. Esse dia seguinte por aqui. E aqui o banheiro né. O outro banheiro. Tudo sujo. Tá esperando o box chegar. Para finalizar a limpeza dele. Tá uma organizada. E os meninos vieram colocar o box daqui ó. Ficou bem bonitinho. Pequenininho obviamente né. Porque. Mas. Ó. Bem bonitinho. Bem organizadinho. E gente. Pensa no chuveirinho. Que tem uma potência forte. Melhor do que o lado do dentro de casa. Mas é porque o nosso exige um pouquinho mais de coisa né. Mas mesmo assim. Ele é forte lá do dentro de casa. Mas isso aqui é daquela potência. Chega a dor no couro. Mas. Olha. Ficou lindo o box. Colocamos assim ó. Aí eles estão ali colocando a parte do. A porta. Lá da lavanderia. Aí já colocaram a janela também. Depois eu mostro para vocês um pouquinho mais de perto. E aí. Vou mostrar para vocês o espelho. Gente. Depois eu faço um tuzinho para vocês aqui da obra. Tá uma bagunça. Meu quintal. Mas depois eu explico melhor para vocês. Gente. Olha aqui. É. O espelho. Esse espelho aqui era lá para o closet né. Mas aí como a gente. Reutilizou aquele lá da. Da penteadeira. Aí. Esse daqui. Eu fiquei perdida onde colocar. Lá. No em cima do sofá. A gente já colocou os quadros. Aí a gente ia fazer o. Um cantinho lá né. Com aparador e tudo. E a ideia era colocar lá. Aqui também. Mas aqui gente. Eu vou me arrepender depois. Certeza. Porque eu quero o cantinho que eu falei para vocês. Que é a cristaleira. E o cantinho do café. Sabe. Então. Eu prefiro que seja assim mesmo. Aí depois a mesa eu volto lá para o lugar dela mesmo. E aí. Aqui eu vou colocar aqui. No corredor. Já que essa parede aqui também está. Bem livre. Aí eu vou pedir para eles instalarem aqui. Depois eu compro um aparador bem minimalista. E coloco aqui. Sabe. Bem minimalista mesmo. Com pouquíssimas. Pouquíssimos detalhes mesmo. Só. De preferência. Só aqueles que tem as perninhas assim. E ele é assim. Sabe. Aí. Ele é enorme gente. Enorme. Achei que fosse menor. Mas ele é muito grande. E aí. Ele é com essa borda aqui. Acabamento perfeitinho. Perfeitinho. Agora eles. Terminarem. Quando eles terminarem de colocar lá as portas. Lá da lavanderia e janela. Aí eles vêm para cá. E eu mostro para vocês um pouquinho da instalação. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.